São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro O presidente francês Emmanuel Macron e presidente em exercício da União Europeia mostrou-se hoje favorável à criação de uma comunidade política europeia para acolher, em particular, a Ucrânia. O primeiro-ministro do Cabo Verde está em Bissau para uma visita de trabalho com vista a reforçar as relações bilaterais e o diálogo político entre os dois países. Em São Tomé e Príncipe começaram as obras de reconstrução da ponte da Ribeira Funda e de uma pequena ponte na estrada do Aeroporto Internacional que tinham sido destruídas durante a tempestade tropical de dezembro de 2021. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Estamos só o CILIP e o Jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM Os 27 Estados-membros da União Europeia assinalaram esta segunda-feira em Estrasburgo, o Dia da Europa. A data celebra a declaração Schumann, considerada como o momento fundador da atual União Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron e presidente em exercício da União Europeia mostrou-se hoje favorável à criação de uma comunidade política europeia para acolher, em particular, a Ucrânia. Temos o dever histórico de abrir uma reflexão inédita à altura dos acontecimentos que estamos a viver sobre a organização do nosso continente. É a nossa obrigação histórica de responder hoje a este desafio e criar aquilo que qualificaria de uma comunidade política europeia. Esta nova organização europeia permitiria às nações europeias democráticas, partilhando os alicerces dos nossos valores, de disporem de um novo espaço de cooperação política, de segurança, de cooperação em matéria energética, de transportes, de investimentos, de infraestruturas, de circulação das pessoas, em especial da nossa juventude. Juntar-se a ela não implicaria necessariamente uma adesão futura à União Europeia, como ela também não ficaria fechada aos países que possam ter deixado esta última. O presidente francês Emmanuel Macron dobrado aqui por Miguel Martins. Moscou celebrou hoje o 27º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, com centenas de veículos militares, mais de 11 mil soldados e milhares de pessoas. O presidente Vladimir Putin não declarou uma mobilização geral das tropas russas, porém afirmou que a Rússia levou a cabo um ataque preventivo na Ucrânia perante uma ameaça da NATO e do Ocidente, considerando que foi uma medida necessária e a única possível. Kiv diz que não vai deixar a Rússia reivindicar a vitória sobre o nazismo, como disse antes de Vladimir Putin falar o presidente Vladimir Zelensky, declarando que ganharam naquela época e que vão vencer agora. Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, considera que o discurso de Vladimir Putin foi direcionado para consumo interno. Foi um discurso relativamente curto e virado para dentro, mais para consumo interno, em que a tónica foi colocada em duas dimensões. A glorificação do passado soviético, da nação russa, do espírito nacional, e ao mesmo tempo uma vitimização. Ou seja, a Rússia foi obrigada a lançar-se nesta guerra para precisamente proteger os seus ideais contra uma Ucrânia que é uma Ucrânia que toma o lugar da Alemanha na Rússia. Penso que está também a preparar a população russa para uma guerra que se avizinha longa. Putin podia ter apresentado a vitória que quisesse. A máquina de propaganda está de tal forma gigantesca que Putin poderia muito bem ter apresentado Mariupol, podia ter apresentado alguns flancos da guerra como um sucesso. Não fez. Surgiu mesmo a glorificação do esforço nacional passado russo e do esforço nacional atual. E nesta espécie de regresso ao futuro, que é claramente um emaranhado de argumentos, para fazer crer que a guerra que a Rússia está a combater em 2022 é comparável à guerra que a União Soviética combateu na Segunda Guerra Mundial. A especialista da Rússia ligada à Universidade de Domingo, Sandra Dias Fernandes, ela que é convidada de Cristiana Soares esta segunda-feira, A Rússia continua a avançar no leste da Ucrânia para tentar estabelecer o controle total sobre as regiões de Donetsk e Lugansk e criar um corredor terrestre. Com a Crimea ocupada, avança o exército ucraniano. O Partido Democrata Unionista recusou nomear ministros para o governo de coligação da Irlanda do Norte, exigindo que o governo britânico tome a ação decisiva para corrigir os problemas pós-Brexit. O Partido Democrata Unionista, que perdeu a maioria para o Sinn Féin, impôs como condição para viabilizar um governo regional a abolição do protocolo da Irlanda do Norte pós-Brexit, o qual critica por criar uma fronteira aduaneira com o resto do Reino Unido. Para evitar uma fronteira física com a República da Irlanda, o Acordo de 2019 manteve a Irlanda do Norte dentro do Mercado Único de Mercadorias da União Europeia, o que implica seguir certas leis da União Europeia e aplicar controlo sobre algumas mercadorias britânicas. Recordo que esta foi a primeira vez em 19 anos que o Partido Democrata Unionista ficou atrás do antigo braço político do exército republicano irlandês e ira nas eleições regionais, conquistando 25 dos 90 assentos disponíveis contra 27 obtidos pelo Sinn Féin. O primeiro-ministro de Cabo Verde está em Bissau para uma visita de trabalho, com vista a reforçar as relações bilaterais e o diálogo político entre os dois países. Ulisses Correia e Silva anunciou as parcerias entre os dois países, entre elas a retoma das ligações aéreas entre a cidade, a praia e a Bissau. Foram assinados três importantes acordos na área da diplomacia, de ensino superior e das novas tecnologias. A Guiné-Bissau é um país com características que promete, portanto, desenvolver a agricultura, a pesca. E Cabo Verde é um país que hoje está em um outro nível de desenvolvimento. Penso que a Guiné-Bissau pode aproveitar muito com Cabo Verde, o que diz respeito ao ensino superior, à pesca e de economias, portanto, renováveis. Esta cooperação vai nos ajudar a poder, de facto, fazer os dois países a conhecer outro nível de desenvolvimento. Vamos criar condições para que os empresários Cabo Verdeados que querem vir trabalhar na Guiné-Bissau, que tenham condições para o fazer. Penso que estamos num bom caminho da cooperação entre os dois países e que tudo isto terá fruto para o desenvolvimento dos nossos países. Acabamos de ouvir o primeiro-ministro guiniense Nuno Nabiã e não Ulisses Correia e Silva, como tinha avançado. Agora sim, Ulisses Correia e Silva anunciou as parcerias entre os dois países, entre elas a retoma das ligações aéreas entre a cidade da Praia e Bissau. Brevemente, nós poderemos ter, a partir de Cabo Verde, na companhia que está a operar em Cabo Verde neste momento, a Best Fly, Cabo Verde, terá um aparelho que irá fazer voos regulares entre Praia e Bissau, podendo fazer também ligação para Portugal. Para além disso, o desenvolvimento é necessário de transportes marítimos. Temos aqui um potencial de mercado interessante de produtos que Cabo Verde consome, particularmente o mercado turístico. A falar dos hotéis, nós temos um turismo em desenvolvimento que consome muito produto. Produtos de fruta, hortícolas, produtos do mar. A Guiné-Bissau tem bom camarão, tem bom peixe. Então é fazer estes produtos chegarem ao mercado de Cabo Verde. Para isso, é trabalharmos sobre toda uma cadeia para que isso aconteça. Certificação de produtos para entrarem com qualidade. A questão da logística, que tem a ver com a cadeia de distribuição, embalagens, depois transportes, para podermos aproveitar todo o potencial que existe e fazendo com que a Guiné-Bissau exporte para Cabo Verde. Assim como nós temos interesse também em exportar produtos transformados para a Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe começaram as obras de reconstrução da Ponte da Ribeira Funda e de uma pequena outra ponte na estrada do Aeroporto Internacional que foram destruídas durante a tempestade tropical de dezembro de 2021. A reportagem é de Maximino Carlos. Nos próximos três meses, as obras de reabilitação da Ponte da Ribeira Funda no norte da ilha de São Tomé estarão concluídas. A sua reabilitação, que iniciou-se na semana a Finda, está a cargo da empresa ACA, a mesma empresa que é responsável pela reabilitação da estrada número 1 que liga a cidade de São Tomé e a de Guadalupe num percurso de 13 quilómetros. A reabilitação da referida ponte, que deveria inicialmente ser suportada por alguns parceiros internacionais, está integralmente financiada pelos recursos internos, ou seja, do Governo. A Ponte da Ribeira Funda tinha sido foco de uma contestação de taxistas da cidade de Neves que paralisaram por algumas horas a circulação naquela via devido à demora da sua reabilitação. Entretanto, o Governo, através do Ministro das Infraestruturas, Osvaldo Abreu, pediu ao Banco Mundial celeridade no processo de desbloqueamento de verbas para reabilitar outras pontas que caíram durante a tempestade de dezembro, o fim do Maximinu Carlos, São Tomé, RFI. atienda deführadas nasuch это acompanhante deST », São Tomé, RFI. Em vídeo-a-t該epa a parte da sua reabilitação da sua reabilitação em sua impacto. PlayStation 1 segundosść no final do ave ...